O Condado de Broward é um dos três condados que formam a área metropolitana do sul da Flórida. A sede do governo e a cidade mais populosa é Fort Lauderdale. O condado foi estabelecido em 1915 e seu nome provém do 19º governador da Flórida, Napoleão Bonaparte Broward. Você sabia? O meu nome é K-I-A-R e eu sou o maior de Broward County, Flórida. Broward County é um lugar especial. Nós temos quase 2 milhões de pessoas, mais mais de 13 países, o Distrito de Columbia e todos os territórios externo de Puerto Rico. E o que eu faço como o Broward County Mayor é que é o meu trabalho de fazer as pessoas de Broward County o melhor que possam ser, e é algo que eu estou muito honrado a fazer cada dia. O que é o Brasil? Nós somos muito similares à América. Think about America. Você tem diferentes races, religiosos, ethnicities. Você tem pessoas de alta net worth, 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 pessoas de alta net worth. E a nossa diversidade é realmente o que faz isso especial. E a reason é porque as pessoas de todos os outros países, de Broward County, que é um snapshot de América, eles vêm aqui e eles vêm o melhor que eles vêm com o melhor que eles vêm com eles. E os brasileiros são exatamente assim. Nós temos uma população brasileira em Broward County e nós estamos honrados por ter eles, porque eles vêm o melhor do Brasil com eles. Eles vêm o melhor do Brasil com eles. Eles vêm o melhor do seu culto com eles. E eles são realmente um motor econômico quando se trata da nossa economia local. E a sua cultura é realmente uma bonita. Então, nós estamos muito honrados por ter uma população brasileira em Broward County. Agora, Márcio, conte-nos um pouco sobre import-export e como isso afeta a de Broward County e os brasileiros aqui em São Paulo. Bom, a nossa parceria com o Brasil quando se trata da nossa economia local e importar e exportar alimentos é extremamente importante. Você sabe, dois dos nossos maiores econômicos são o aeroporto e o port. E então, muitos dos produtos que vem do Sul e do Brasil e do Brasil, vem do nosso port e também do nosso aeroporto. O ano passado, o port criou cerca de 30 bilhões de econômicos econômicos, que é uma coisa incrível. Então, muitos dos cargos e outros produtos que vem do Sul e do Brasil, vem do Porto Everglês para trazer seus produtos aqui. Então, eles podem ir para a nossa economia local, ir para a nossa economia, ir para a nossa restaurante, ir para a nossa saúde, ir para a nossa economia, ir para o nosso barco, ir para a nossa economia e ir para o nosso mercado. E o que isso faz para nós é que faz um monte de trabalho aqui em Broward County. É extremamente importante e o Brasil é um importante e integral de trading partner para Broward County, para a Florida e para a América do Sul. É um grande lugar para visitar, e os brasileiros gostam de visitar. E eles gostam de visitar, porque nossos beaches, porque nossos amenities, porque tudo que Broward County tem que oferecer. Você sabe, lá ano, 15.2 milhões de pessoas visitaram Broward County, Florida. Isso representa 15% de todos os que visitaram Florida, que era aqui em Broward County. E esses 15.2 milhões de pessoas gastaram cerca de 14.2 bilhões de dólares. E as pessoas que vêm aqui para nos visitar, para nos divertir, 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 para todos os lugares. E nós somos muito felizes de ter uma indústria robusta em torno de turismo. E o Brasil é incrível para a nossa economia local quando eles visitar nos visitar. Sôteve, muito obrigado a você, senhor Marteke, o senhor de Broward County. Obrigado por você. Obrigado por você. Eu realmente gostei. Obrigado, senão você está precisando de ir aqui. Bemfeito. É muito legal por você effects em SECRET. Obrigado. Obrigado. Bom obrigado, senhor. Obrigado. 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 Para ser visto, camarita muito boa. Legenda por Sônia Ruberti